No dia de Nossa Senhora da Rosa Mística, comemorado em 13 de julho, o Santuário Cristo Redentor recebeu a oração do Terço com a Madre Hildegard. É um dia especial para todos nós, para a Igreja. É como Cristo abraçando, junto com a Mãe, o Rio e o mundo inteiro. Maria Rosa Mística, ela pede sempre o amor de todos. E para que todos conheçam esse amor que o Cristo veio trazer para todos nós. A oração reuniu cerca de 400 fiéis que louvaram e realizaram suas preces aos pés do monumento mais famoso do Brasil. Mesmo com o tempo frio e nebuloso no Rio de Janeiro, o público acompanhou de perto os momentos de adoração a Deus. A celebração começou com uma missa, presidida pelo reitor do Santuário, Padre Omar. Confiando na intercessão da Virgem Maria, apresentemos ao Redentor, seu Filho, nossas humildes súplicas dizendo, Mãe do Redentor, intercedei por nós. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Serviremos a Deus, a Ti, Senhor Jesus. Logo após a bênção do Padre Omar, a Madre Hildergades iniciou o terço, numa corrente de esperança, amor e muita fé. Boa noite a todos. Viva Maria! Viva! Em nome do Pai, em nome do Espírito, em nome do Espírito, em nome do Espírito Santo, em nome do Espírito Santo, em nome do Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! Mãe de Jesus! A Rosa Mística, ela foi chamada no instante em que o seu divino filho se fez homem na encarnação. Nossa Senhora está operando um grande milagre na minha vida e está aqui aos pés do Cristo no dia dela e eu só posso agradecer por tantas bênçãos que ela tem proporcionado para mim e para minha família. Meu coração está cheio do Espírito Santo, muito feliz em estar aqui nesse lugar tão especial, com pessoas especiais. É uma emoção muito grande. Na verdade, é até difícil de falar, porque a emoção é algo que toma conta da gente, principalmente quando a gente fala da nossa mãe e nesse dia que hoje é dela. a gente fala do Espírito Santo que eu acho que faz a gente fala do Espírito Santo, E assim como vocês têm gostado, Tchau!